A Web Rádio Fraternidade apresenta Alberto Almeida, no 4º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Ele veio, pão da vida à luz do mundo, tinha o olhar quente para o fundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Estes são dias, extremamente desafiadores em função das ocorrências que se multiplicam no mundo, assinalando a necessidade de um tempo de reflexão. A figura de Jesus ao seu tempo, vem ao encontro dos nossos corações, mediado pelo pensamento espírita, em tempo certo, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Para favorecer-nos uma abordagem capaz, de podermos fazer uma inserção social que nos permita, na medida do possível, extrair o melhor proveito dessa existência e dar o melhor de nós mesmos, para que o mundo faça a sua movimentação de transformação no rumo de possibilidades mais inovadoras, mais criativas, melhores, a despeito de tudo quanto acontece, parecendo sinalizar ao contrário. Mas do caos surge o cosmos, da desorganização surge uma nova ordem, que haverá de prevalecer porque a lei do progresso é inevitável na dinâmica universal. Foi, portanto, ao Espiritismo, nestes dias, que coube de uma forma mais veemente, poder interpretar uma fala de Jesus, que pareceu paradoxal. Não creia que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a divisão. Essa fala, dependendo da interpretação, nos remete a concepções que podem agenciar até a agressividade mais vil, qual aquela que fizemos, quando estabelecemos as cruzadas na Idade Média. Esta fala, mal interpretada, arma aos cristãos de belicidade, arma aos cristãos de agressividade destrutiva e nos impulsiona para descaminhos bem opostos àquele que Jesus veio nos assinalar e nos convidar. Por isso, Allan Kardec foi de uma beleza incomparável ao assinalar um capítulo em um Evangelho segundo o Espiritismo, que se debruça para estudar a vida de Jesus, colocando estranha moral. Para que pudéssemos interpretar e entender algumas falas de Jesus, que como que não combinam com a sua estética, com a sua forma de se colocar no mundo. Ela não se alinha com o seu pensamento, com o seu movimento emocional, tão pouco com a sua atitude no mundo, estranha moral. Coube ao Espírito Emmanuel fazer uma análise mais decisiva, mais pontual, mais dinâmica e mais profunda dessa frase de Jesus, ao traduzi-la, dizendo que Jesus não veio de modo algum trazer a paz da conivência com o mal. Ele não veio de modo algum se colocar acompliciado com a comodidade, com esse jeito indiferente a tudo que passa de uma forma negativa, de que Jesus efetivamente veio trazer um corte nesse relacionamento patético, doentio, esse relacionamento covarde com que aqueles que muitas vezes nos dizemos cristãos, estabelecemos na relação com o outro, na inserção com o grupo, na nossa dinâmica social, na nossa interação universal. Jesus, que deteve uma energia agressiva nunca vista, colocada a serviço do bem, jamais poderia se mancomunar com atitudes de snipe, que nos coloque, portanto, de costas para as coisas que precisam ser mudadas, que fechemos os olhos para ocorrências que precisam ser transformadas. Então, é nessa perspectiva, que o Espírito Emmanuel, alinhado com o codificador, assinala de que Jesus veio trazer a divisão, veio trazer uma nova proposição, veio conspirar contra essa paz das águas paradas, modorrentas, que acumulam miasmas, ele veio trazer, portanto, uma atitude de ruptura, com esse jeito de ser, com essa forma de se colocar no mundo. E é assim que vamos, percebendo que o mundo, nesses dias, mais do que nunca, precisa fazer essa diferença, que Jesus propôs ao seu tempo. E o Espiritismo nos coloca nesse lugar, nos favorecendo, portanto, esse novo olhar, para que possamos ser cristãos autênticos, corajosos, capazes de podermos fazer uma inserção, na medida em que nos entregamos ao divino, para operarmos as transformações inevitáveis, que o mundo necessita na atualidade. Porque vivemos num mundo em que seis séculos, nos últimos seis séculos, nós fizemos um compartilhamento da realidade, do conteúdo universal, ou seja, para romper com uma teologia, que se colocava dogmática, que se colocava ditadora, que cerceava o progresso, foi necessário que a ciência e a filosofia pudessem se desgarrar, a fim de que o progresso pudesse se estabelecer. Assim, vimos, ao longo desses seis séculos últimos, a colocação inevitável de que os cientistas cuidam da natureza, o filósofo se debruça sobre a mente, os teólogos sobre a alma, e os artistas cuidam do belo. Esse compartilhamento em quatro segmentos, fez-nos seres violados na nossa natureza essencial, fez-nos seres compartimentalizados na nossa inteireza que deveríamos ter. Mas era necessário que assim fizesse, era necessário uma ruptura, com uma religiosidade caduca, com uma postura teológica absolutamente questionável, déspota, fundamentalista, e assim, essa fratura que se estabeleceu entre o homem e a sua relação consigo mesmo, e com o outro, e com a natureza, hoje deve ser revista. Porque se era necessário fragmentar, para podermos romper e avançar no progresso, era inevitável a necessidade de juntar, de religar, de fazer um novo movimento, de poder devolver ao homem, a sua dinâmica total, global, inteira, e coube, pelo menos no ocidente, ao espiritismo, a figura de Allan Kardec, mediando o conhecimento dos espíritos, fazer esse link, e trazer uma filosofia, de consequências morais, apoiadas, numa perspectiva de ciência experimental. Uma ciência, que não era igual a ciência de então, muito embora utilizasse o mesmo método. Uma filosofia, que não vinha com uma pretensão, de concorrer com as outras na academia, mas era uma filosofia racional. E uma religiosidade, que não vinha substituir as outras, numa competição, que sempre existiu na humanidade, de guerra religiosa, mas uma religiosidade, sem culto, sem rito, uma religiosidade, sem hierarquia teológica, uma religiosidade, que devolvesse a espiritualidade, ao homem, a conexão dele, com o divino, juntas, esteticamente, artisticamente, foi o conteúdo, que nos foi entregue, pelo Espiritismo, para que pudéssemos, agora, dando ao homem, a reconexão, das fraturas de outrora, ensejar-nos, um olhar, capaz de poder, reexperimentar, a perspectiva, que Jesus nos entregou, há dois mil anos atrás. somos, portanto, herdeiros, desse conteúdo, venerando, somos chamados, a experimentar Jesus, de um outro jeito, não Jesus, que está trancafiado, numa sacristia, não Jesus, que, os homens, se valeram dele, para operar cruzadas, santas inquisições, perseguições, calabouços, cruzes, fogo, não, mas, não, um Jesus, que fique, apenas, de uma forma mística, oculto, a realidade do cotidiano, devolveu-nos, um Jesus, cientista, devolveu-nos, um Jesus, filósofo, devolveu-nos, Jesus, esteta, devolveu-nos, Jesus, um hífen, para nos conectar, céu e terra, criatura, criador, filho, pai, maternal, foi essa, e é essa, proposição, que o Espiritismo, nos traz, para, nos empapar, de uma amorosidade, capaz, de poder viver, uma paz, que não é da divisão, que é uma paz, da união, para viver, uma espada, que não é a espada, da conivência, com o crime, mas, é da espada, da renovação, aonde, opera-se, na alma, o perdão, com justiça, aonde, a justiça, para ser justiça, não precisa ser justiceira, implacável, e aonde, o perdão, para ser perdão, não seja, uma atitude, sem consciência, boba, cúmplice do mal, essa é a proposição, que o Espiritismo, nos enseja, oferecer, nesses dias, com, olhar, para trás, na figura, deste homem, que não escreveu, nada, sobre si mesmo, mas, a sua história, comporta, a história, das nossas vidas, vamos, entrevê-lo, ele, trazendo, um movimento, de pacificação, como, nenhum outro homem, o fez, ao seu tempo, no cotidiano, sem uma atitude, que pudesse, ter o guindado, a posição, de poder, temporal, um homem, que se apequenou, numa manjedoura, um homem, que se estreitou, num povo escravo, um homem, que não tinha, linhagem, dentro do seu povo, que pudesse, galgar, ou devolver a ele, ou permitir a ele, um status diferente, esse homem, tão grande, por ser pequeno, tão indimensurável, por ter sido humilde, é nele, que nós vamos buscando, a espada, da renovação, a paz, que ele nos propôs, no trato, filosófico, com uma mulher, que trazendo, seus dramas internos, ele rompe, com a cultura, do seu tempo, e se dirige, a uma mulher, como um judeu, poderia em público, se dirigir, a uma mulher, naquele tempo, e não só, se dirige a uma mulher, se dirige a uma mulher, que era samaritana, considerada herética, odiada também, pelas outras mulheres, judias, do seu tempo, questionada, sobre, a sua, pureza, de raça, ele o faz, mas faz mais, do que isso, devassa-lhe, com o seu psiquismo, a sua intimidade, diz-lhe, que ela, tinha cinco maridos, que aquele, que lá estava, não era o marido dela, já tinha cinco, ela, fica assustada, já estava, porque um homem, não se dirige a uma mulher, em público, e porque um judeu, não se dirige a uma samaritana, e ela, explode, em alegria, ao invés de se, se colocar na tristeza, porque aquele homem, entra ali, nos segredos, da sua alma, era um homem, portanto, diferente, e ela, pergunta se ele era um profeta, faz menção ao Messias, ela, e ele diz para ela, que ele era o Messias, ele diz a uma mulher, considerada, do ponto de vista, antropológico, do povo judaico, aquém do homem, a uma mulher, a margem, porque samaritana, a uma mulher, em público, que não era da época, possível, e uma mulher, que tinha cinco maridos, teve cinco maridos, na sua história, ele diz a ela, que ele era o Messias, ela, salta em alegria, e corre, numa atitude, de entusiasmo, febril, para a intimidade, do seu povo, para anunciar, que ela tinha encontrado, um homem, que falava, sobre a vida dela, e que se identificava, como sendo o Messias, era este homem, capaz, de fazer a ruptura, sem nenhuma conivência, violência, com a cultura cerceante, do seu tempo, patriarcal, ele se coloca, acima, mas sem nenhuma violência, com a ternura, de alguém, que trança, faz trança, no cabelo, de uma criança, era essa, delicadeza, e a firmeza, desse homem, incomum, na história, da humanidade, rompendo, portanto, com a violência, do preconceito, de gênero, mas se isso, fosse, ficasse restrito, apenas, ao ambiente judaico, tudo bem, mas como, um homem, daquele que late, poderia curar, o seu inimigo, ou seja, quando o centurião, vai e lhe pede, a ajuda, a fim de que ele, pudesse, tratar, do seu servo, ele, nem se dirige lá, porque o centurião, diz, não precisa, dizer lá, basta que tu mandes, o centurião, habituado, às ordens, reconhecendo Jesus, a sua autoridade, sabia, que Jesus, poderia curar, o seu servo, dali, de onde ele estava, bastava, que ele mandasse, e ele assim, o faz, e, proclama, sobre a fé, daquele centurião, como o homem, poderia romper, com os preconceitos, étnicos, atendendo, o seu opositor, escravocrata, como o homem, daquele quilate, era capaz, de ser compassivo, a esse nível, foi o que Jesus fez, como, esse homem, incomum, que era cientista, filósofo, esteta, que era sociólogo, antropólogo, que era, um homem integral, poderia, mergulhar, na dinâmica, para além do humano, e penetrar, nas entranhas, do mundo espiritual, quando acolhe, o jovem, que entra, em convulsão, epileptiforme, dialoga com o pai, que lamenta, porque os espíritos, o jogavam no fogo, na água, desde criança, e ele é capaz, de poder curar, depois de dialogando, com o pai, que caracteriza, a sua pouca fé, para poder ajudar, o seu filho, ele dialoga, com o pai, e cura, aquele jovem, que estribuxa, as pessoas, acham, que ele ficou morto, após a crise convulsiva, e Jesus, depois, de liberá-lo, do processo obsessivo, o traz de volta, é a proposição, que o espiritismo, faz nesses dias, rompendo, com esses preconceitos, do nacionalismo, por exemplo, que se torna, fundamentalista, e olha as outras, nações, como inimigas, rompendo, o preconceito, de gênero, e faz, do sexo oposto, uma perspectiva, de inimizade, de disputa, como se nós, não fôssemos espíritos, o espiritismo, vem, e nos recoloca, dizendo, que nós estamos, num país, poderemos reencarnar, noutro, estamos numa etnia, numa cor de pele, poderemos reencarnar, noutra, nós não somos homens, não somos mulheres, somos espíritos, e esse olhar, que o espiritismo, agora, nos traz, com o avanço, que o mundo fez, um Cristo, profundamente atual, resgatando a sua história, mergulhamos no mundo espiritual, e tratamos as questões espirituais, com tanta leveza, com tanta espontaneidade, nós não fazemos apenas, porque somos religiosos, nós somos religiosos, nós somos poetas, somos cientistas, quando você chega em casa, e faz um alimento, que ninguém faz, igual ao seu, dentro de casa, na parentela, e acusam você, de ser um chefe, escondido, ou um grande cozinheiro, você está dando mostras, da sua ciência, na arte de cozinhar, mas nunca fez, um curso, na academia, nós somos, seres integrais, a doutrina espírita, nos deu essa possibilidade, e nos dá também, esse olhar, para olhar, em olhando o mundo, e para além do corpo, olhando os espíritos, aonde estamos, e como estamos, eu vivi essa experiência, dois dias atrás, quinta-feira, quando atendia, a última pessoa, já no final, de uma noite, de uma jornada de trabalho, era um jovem, que fazia, e que trazia, no seu processo psicoterapêutico, já finalizando, a sua terapia, sobre a mediunidade, que ele tinha, que frequentava, no centro espírita, e as suas questões, as suas dúvidas, se era, ou se não era ele, se o transe, era um transe anímico, ou mediúnico, e enquanto, eu conversava com ele, tentando fazer, uma discriminação, a despeito, de ser uma psicoterapia, eu estava tratando, de coisas transcendentes, porque quando, a psicoterapia, olha apenas, para o humano, e o humano, sem o transhumano, ela fica cerceada, ela fica autolimitada, quando um cirurgião, vai fazer uma cirurgia, e acha que só ele, e o bisturi, vão resolver o problema, com seus assistentes, ele está limitado, quando não evoca, a assistência, dos bons espíritos, quando você, vai fazer uma consulta médica, e fica na sala de espera, fofocando com outro colega, sobre quem é, que tem a maior doença, ou sobre aquele profissional, se ele é bom, não é, ou o que ele já fez de errado, você não conseguiu, ainda compreender, que você vai ser atendido, que você tem que orar por ele, que ele precisa estar, assessorado, se ele não tem, uma boa assessoria, a fim de que você, possa ser atendido, não só por ele, mas pela inspiração, que o anjo guardião dele, ou o seu, vai lhe ensejar, para atender, a sua doença, mas na sala de espera, eu vejo isso, quanto a gente faz, cada um quer ser mais doente, que o outro, cada um quer contar, a sua história mais pavorosa, e se falarem do profissional, aí cada um vai contar, uma história, ou muito para o bem, ou muito para o mal, daquele, ou de alguém, que trabalhar com ele, se for um ambiente, psicoterapêutico, todo mundo fica calado, um fica olhando, ninguém diz nada, todo mundo pensando, que o outro é louco, e cada um é mais louco, do que o outro, porque não abre espaço, para um diálogo, um cumprimento, mal dizem bom dia, boa tarde, ou boa noite, enquanto eu, fazia uma discriminação, de alguns pontos, e tentava esparramar, algumas explicações, fazendo o link, da psicologia, com a ciência espírita, ele me diz, engraçado, eu estou me sentindo diferente, eu estou sentindo, uma aproximação, eu disse, se você está sentindo, uma aproximação, é porque ela faz parte, desse momento psicoterapêutico, relaxa um pouco, fecha os olhos, e aí ele fez um transe, um transe, espetacular, porque diferente, era um jovem, de 27 anos, que tinha desencarnado, de overdose, e começou a dialogar comigo, mas como é que eu vim parar aqui, quem me trouxe para cá, eu não vim para cá, como é que me trouxeram para cá, quem é isto, e nós começamos, eu fui quebrando, a resistência dele, da surpresa, e comecei a dialogar com ele, eu disse que ele tinha sido trazido, que eu era um irmão dele, disse, tu és médico, e eu disse, sim, eu sou um cuidador, eu cuido de pessoas também, cuido de mim e dos outros, e ele disse, ah, mas a minha vida já foi, como já foi? Eu já morri, eu sou mal apenada, eu digo, eu também, eu estou penando na terra, para quebrar, para criar vínculo, a empatia, e aí ele pegou, e foi me dizendo, que ele estava vinculado, a um jovem, que fica nas proximidades do consultório, onde tem muitos guardadores de carro, e ele disse, eu estou lá com ele, e eu uso, e eu comecei a fazer algumas perguntas, mas tu usa só, eu digo, uso, porque esse é o meu terreno, às vezes eu divido com alguém, mas tu sabes, tem alguns que tem mais de 20, e tem alguns que tem dono, a gente vai, eu digo, e o que é que tu fazes, quando alguém tem dono, senão eu vejo se é mais forte que eu, se é, eu deixo, agora tem gente que é gente boa, compartilha com a gente, eu compartilho com alguns, sabe, e nós fomos conversando, e de repente ele disse, mas quem me trouxe, eu digo, tu vai ver quem te trouxe aqui, tu não está percebendo ninguém, aí ele deu um salto, e disse, quem é esse cara, aí eu achei que era um espírito, na verdade ele estava vendo um médium, e aí quem já me assustou, fui eu, porque eu achei, fiz uma interpretação errada, eu disse, não, é o cara pela qual tu estás falando, ele disse, mas esse cara não estava que estava, é que tu que não viste, e a diálogo foi, se correndo, e eu disse, então tu moras na rua, ele disse, moro, e eu disse, mas essa vida é miserável, que vida, eu já não tenho mais vida, agora acabou tudo, eu digo, não acabou, tu está falando comigo, eu disse, então num dado momento para ele, tu não tens família? ele disse, tive, com 11 anos eu saí de casa, e fui para a rua, e nunca mais voltei, e tem saudade de alguém, isso tem da minha mãe, e o diálogo foi caminhando nessa direção, e eu disse, nunca mais tu viste a tua mãe, eu disse, nunca mais, ela já morreu, e ela disse, ela já morreu, porque ela não vem comigo? eu digo, pois é, será que não foi ela que te trouxe? ele disse, será? eu disse, sim, pode ser, é uma hipótese, eu disse, cadê ela? eu disse, não sei, ela apareceu doido, aí ele olhou para mim e disse assim, ele olhou para mim e disse assim, tu é vivo? eu disse, sou, ele disse, era cara, eu estava pensando que tu era morto também, eu estou um tempo sem pegar sol, eu acho que ele ficou meio impressionado comigo, eu disse, sou, sou vivo, mas tu também é vivo, aí, lá pelas tantas, eu disse, tu não queres, fazer uma oração, tu nunca aprendeste oração? tu não quer fazer uma? ele disse, aprendi, aprendi com a minha mãe, eu disse, qual é a oração que tu aprendeste? ah, aprendi um negócio do Pai Nosso, ele disse, tu não quer fazer um Pai Nosso? ele disse, e para quê? não, para a gente saber quem te trouxe, cara, quem te trouxe, cara, ele pegou e disse, meio reticente, está bom, e recitou o Pai Nosso, mecanicamente, Pai Nosso, direitinho, eu fiquei pensando, o quanto as mães, auxiliam seus filhos, quando ensinam o Pai Nosso, mesmo que na decoreba, ele foi de ponta a ponto, Pai Nosso, eu não precisei ajudá-lo em nenhum momento, e quando ele acabou, ele disse, é, tu não sabe quem está aqui, cara, eu digo, o quê? o padre, ele já tinha morrido, não precisa ter medo do padre, da extrema unção para ele, eu disse, mas que padre? o padre da nossa paróquia, eu digo, pergunta para ele, o que é que ele está fazendo aqui, e cara, ele disse que a minha mãe, mandou ele me buscar, o mistério, que nos entrecruza as vidas, e viu o que que ele mais, ele disse, oi, está me dando uma bronca, que eu levei o mau caminho, que eu não ouvi os conselhos dele, cara, oi, essa é a hora de dar-me bronca, e começou a reclamar, disse, não, mas ele está te dando uma boa bronca, para que possa te levar, e vem, eu vejo mais do que ele te diz, hum, ele está querendo me levar, para comer, e para tomar banho, na igreja, hum, sujo, e faminto, não entram em igreja, olha a frase dele, sujo, e faminto, não entram em igreja, fiquei pensando, nas sociedades espíritas, se as pessoas, têm livre acesso, às nossas sociedades, se os sujos, os maus cheirosos, comparecem, se nós somos capazes, de deixar um alcoólatra, entrar, e dar o trato, que ele precisa obter, mesmo que seja na hora da palestra, em que ele possa ser inconveniente, se nós temos esse manejo, de acolhê-lo, sem perturbar a palestra, relativamente, mas sem colocá-lo para fora, ostensivamente, ou sutilmente, como certo afeito, nosso amor Igor Raul Teixeira, estava para fazer a palestra, no grupo espírita, que ele, participa, e entrou, um homem de rua, e veio sentar, na primeira fila, e os trabalhadores, ficaram sempre olhando, o que fariam, com aquele homem de rua, e Zé Raul Teixeira, me dizendo, com o homem, entrou a mãe dele, desencarnada, e quando ela, intuindo, o faí-lo sentar, ela veio até mim, e disse, por favor, hoje, eu consegui, fazer o meu filho, entrar nessa casa, quando terminar, sua fala, venha falar com ele, venha acolhê-lo, esse é o olhar espiritista, aonde, Jesus, não está fora, dos templos, cuidando das pessoas, que são os marginais sociais, Jesus, deve estar dentro, também, do templo, porque, foi um homem, sem preconceitos, multiplicava pães e peixes, não tinha preconceito, de raça, não tinha preconceito, de gênero, de faixa etária, deixa aí, que venham as minhas, crencinhas, não as embaraçais, era esse homem, desse quilate, que respeitava, todas as faixas etárias, que respeitava, até as sogras, porque curou, a sogra de, Simão Pedro, que dizem, que ele depois negou, foi porque, ele curou, a sogra dele, este homem, que atendeu, o jovem, fazendo, transe, convuciforme, numa interferência, espiritual, mostrando, que nós, espíritas, dotados, dessa visão, que ele nos trouxe, trazemos, uma paz, e rompemos, com a espada, o preconceito, contra o mundo espiritual, não era, porque eu estava, num trabalho, de ciência, acadêmica, psicoterapêutica, que eu não poderia, incluir, um espírito, que veio espontaneamente, trazido, pelos espíritos, amigos, para que pudesse, atendê-lo, porque a finalidade, daquele transe, você sabe qual era? Era ensinar, aquele jovem, médium, de que ele, não tinha, ele tinha, mediunidade, não estava fazendo, transes anímicos, porque quando acabou, o transe, ele disse, incrível, não estava pensando, em nada disso, como é que isso aconteceu? Eu digo, pois é, isso veio, como coroamento, para que você veja, que lá no centro espírita, está acontecendo com você, é transe, mediúnico, você não estava pensando, nós estávamos, tratando de outros, nós estávamos tratando, de dependência, química, não estávamos tratando, de homens, e mulheres, marginais, de rua, e ele disse, incrível, porque quando ele começou a falar, eu vi, a quem ele estava vinculado, quando vinha me aproximando do prédio, eu vi o jovem, tu sabes, o jovem começou a me descrever, eu digo, eu sei, é, esse olhar abrangente, profundo, que Jesus nos inspirou, e nos ensinou, a ver, e a ter, atendendo o jovem, o espiritismo, não pode ter preconceito, com o jovem, com a criança, com o idoso, nós precisamos incluir o jovem, dentro da casa espírita, o jovem tem sido cerceado, numa certa medida, porque, nesses tempos, ele é muito dinâmico, o celular faz quase parte, do corpo dele, ele não consegue participar, de uma reunião, e está checando, se Kardec disse isso, ou não disse, aí você pensa, ele acha que eu estou mentindo, e fica aborrecido com o jovem, às vezes, a reunião está tão ruim, da evangelização, de juventude, que é melhor ele ficar mesmo, ou dormindo, ou no celular, consultando uma obra espírita, é lógico, que eu não estou dizendo, que isso, deva acontecer, e justificar, um comportamento, indisciplinado, dentro do grupo, mas a disciplina, só é alcançada, quando atendemos, às necessidades, o jovem de hoje, precisa acessar o espiritismo, para conhecer Jesus, na perspectiva espírita, precisa ser o agenciador, do conhecimento, precisa colocar a tecnologia, a favor das reflexões, precisa usar o virtual, para vir de fato, para o real, porque os jovens, se perderam no mundo online, escasseia, a competência, para lidar no mundo presencial, a casa espírita, pode ajudar isso, fazendo com que Jesus, volte e seja entregue, a ele, para que ele faça, um bom uso, da figura crística, sob a ótica, do espiritismo, não falo, daquele jovem, que disse para a mãe, mãe, chegou meio alcoolizado, isso foi uma fala, do nosso Raul Teixeira, meio alcoolizado, e a mãe disse, meu filho, nós estudamos o evangelho, e você chega assim, você bebeu, e bebeu muito, eu disse, não mãe, bebi um pouco, mas Jesus também bebeu, eu disse, não bebeu, bebeu, não bebeu, não bebeu, eu disse, bebeu, bebeu e ficou porre, ela disse, mas como ficou porre, ele chegou em casa, e disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é meu pai, quem é, com pouco estudo, ele não entendeu, que a proposição de Jesus, era da ruptura, com o egoísmo de família, nós precisamos sedimentar, o nosso amor a família, mas a nossa família, não está trancafiada, num cofre, nós precisamos ter janelas, e portas, nós precisamos ter portais, porque há uma família, com sanguinha, uma parentela, que Jesus nos disse, que nós temos que honrar, com a qual ele viveu, trinta anos, em família, para depois, e somente depois, por mais três aproximadamente, viver o ministério público, e nos ensinando, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, de que a família, tem perspectivas, que irão além, da dinâmica corporal, nos ensinando, que a família, portanto, não pode ficar, adestrita, aos limites geográficos, de uma casa, a família, tem que experimentar, o lar, o lar, é pulsante, e os seus membros, exportam, o conteúdo, desse lar, para o mundo, na composição, da grande, família universal, essa foi, uma outra, proposição, de Jesus, rompendo, com o paradigma, de que o nosso povo, a nossa família, a nossa etnia, venha do norte, do sul, de qualquer lugar, o ex-evangelho, deve ser proclamado, em todas as direções, era esse Jesus, portanto, que trazia, essa inconformação, saudável, com os nossos vícios, de então, e de agora, nos propondo, uma dinâmica, de atuação, que pudesse, efetivamente, nos identificar, com o divino, com a amorosidade, e que nos devolvesse, portanto, a capacidade, de viver, uma paz, dinâmica, e essa, foi a sua demonstração, mais cabal, porque, se ele falou, da espada, que ele deveria, trazer a espada, mas essa espada, da não conivência, ele demonstrou, que o sentido, com o que ele falou, era diferente, porque, quando Pedro, saca a espada, e fere mal, no orto das oliveiras, ele não só, demoesta, Pedro, dizendo, aquele que usa, da espada, pela espada, igualmente, haverá de perecer, se fizeram o outro, do mesmo modo, far-se-á com ele, mas, curou, a orelha, do soldado, romano, que vinha, prendê-lo, era assim, que Jesus, lidou, com a paz, era essa, a paz, que nós temos, dificuldade de lidar, porque, quando ele sabia, que Judas, o havia traído, na posição, de um inimigo, ele, recebe o beijo, ele aceita, o beijo, e diz, a que tu viestes, amigo, trata Judas, como um amigo, porque Judas, era o amigo, a despeito, de está-lo traindo, envolvido, nas suas ilusões, de que Jesus, era muito inocente, para construir, o novo reino, um reino, que ele achava, que era político, que era de fazer, com que os judeus, se liberassem, dos romanos, e de que ele, Judas, precisaria, fomentar, e fermentar, o poder de Jesus, assumindo, de uma certa forma, uma posição, mais aguerrida, no campo, do exercício, do poder político, temporal, mas o reino, que Jesus falava, era de outro, naipe, mas nem por isso, ele rejeitou, o beijo, e rejeitou, tratá-lo, como amigo, sabendo, que ele estava, sendo traído, era assim, que ele pôde lidar, e quando ele vai, no segmento, da sua história, que vai se finalizando, ele cai, erecto, porque cruz, do grego, curiosamente, também no inglês, no latim, significa, manter-se erecto, Jesus manteve-se, erecto, para que nós, não perdêssemos, a dignidade, a nossa própria, dignidade, diante da injustiça, diante dos, conluios, diante da agressividade, vil, ele manteve, a sua agressividade, positiva, de pé, na cruz, com os braços, abertos, e a cruz, é o símbolo, de uma espada, fincada no solo, embainhada, na terra, era essa a paz, mas, para que ninguém, pensasse, de que ele, era, um covarde, ele, da amostra, da sua coragem, da sua capacidade, de operar, a espada, da transformação, da renovação, na posição, de Emmanuel, e diz, do alto da cruz, pai, perdoa-lhes, porque eles, não sabem, o que fazem, era uma fala, de extrema, compaixão, daquele, que está sendo, após ser, sentenciado, condenado, está sendo, executado, depois de ter sido, mortificado, com os açoites, com a coroa, de espinho, depois de ter sido, batido na cabeça, de ser, ironizado, com o manto, de púrpura, ele se coloca, no alto da cruz, e diz essa frase, diante da turba, enlouquecida, e dominada, pelo poder político, da época, que dizia, tu não salvastes o outro, salva-te a ti mesmo, tu não te dissertes, filho de Deus, que Deus, vinha de tirar daí, era, o escárnio, e diante dessa, condição, tão, primária, do sangue humano, tão, primitiva, do ser humano, ele nos demonstra, uma outra, perspectiva, de poder, lidar, com a violência, porque o animal, faz reagindo, no mecanismo, de sobrevivência, os seres humanos, sexualmente, colocados, eles o fazem, através, da diplomacia, ele nos trazia, a capacidade, de lidar, com a violência, através, da compaixão, do exercício, de um amor, que sabe dizer sim, e que sabe dizer não, e do ponto, da cruz, ele faz essa fala, que não ficou, só na fala, porque antes, que se pudesse, estabelecer, três dias, ele retornou, e ao retornar, nos seus lábios, bordados, de luz, nenhuma queixa, não ofendeu, a mãe, de ninguém, não xingou, os seus, opositores, não, desprezou, os, beneficiados, pelo seu amor, que foram curados, os trópicos, cegos, surdos, paralíticos, não estabeleceu, sequer, uma atitude, de alguém, que estava, magoado, com os discípulos, nada, ele veio, nos insuflar, a esperança, ele veio, como alguém, que ama, e que se sobrepõe, todas as agressões, porque está, a serviço da paz, ensejando, aos discípulos, a certeza, de que poderiam, colocar a paz, dentro de si, como podemos, fazê-la até hoje, e se temos a paz, dentro de si, nós temos, a certeza, de que no mundo, pelo menos, em um lugar, há paz, foi essa, a proposição, que ele nos trouxe, aquele tempo, e que o espiritismo, vem nesses dias, nos convidar, a fazê-lo, de uma forma, elegante, nobre, mas não é, a elegância, da passarela, do facebook, é a elegância, da alma, que é capaz, de as ocultas, atender as diferenças, não fazer, daqueles, que, movido, por ter a verdade, acham, que são, proprietários dela, por orgulho, e, olham os outros, como preconceito, colocam, numa posição, de intolerância, transformam, em pessoas, adversárias, inimigas, que devem ser eliminadas, qual acontece, nos dias de hoje, no âmbito sexual, no Brasil, no âmbito internacional, dos homens bombas, e em vários, segmentos sociais, movidos, por vários motivos, o orgulho, faz nos sentir, como tendo, a posse, da verdade, a verdade, faz nos olhar o outro, com preconceito, pela diferença, induz-nos, a intolerância, a intolerância, nos impulsiona, a olhar o outro, como um adversário, inimigo, que deve ser perseguido, e eliminado, é um encadeamento, sutil, quando Jesus, veio ao seu tempo, nos ensinar, a experimentar, a amorosidade, capaz, de fazer, das nossas relações, relações, fraternais, porque Kardec, é enfático a dizer, se não houver fraternidade, não há, como lutar, por liberdade, e igualdade, a fraternidade, é a plataforma, que nos enseja, livre, ser livres, podermos ter relações, observando, os direitos, fundamentais, de todos, a amorosidade, portanto, esse espaço, que gera a fraternidade, que gera a tolerância, de você perceber, que você é diferente do outro, se você tem mais, do que o outro, você se apequena, para servir, se você se apequena, para servir, você experimenta, a base fundamental, da paz, que Jesus, veio nos propor, a humildade, virtude, que falta, nos a todos, na humanidade, especialmente, aqueles, que se sentem, empoderados, pelo orgulho, e tripudiam, dos outros, no mecanismo, salvacionista, de alguns, em detrimento, de todos, ou de muitos, como se não, fôssemos irmãos, a proposta, espírita, nesses dias, é de ouvir, o canto estético, dos anjos, glória a Deus, nas alturas, paz, na terra, boa vontade, para com os homens, era o canto, deste homem, sinônimo, de paz, que nasce, sobre o canto, da paz, apequenado, num espaço, rude, da natureza, para nos ensinar, de que, o berço, da humildade, é que, deverá abrir, a porta, das outras virtudes, na fala, do Espírito Emmanuel, e termina, no alto, da cruz, mas não, finaliza a vida, finaliza, uma existência, porque, ressurge, depois, nos ensinando, de que, vale a pena, viver a paz, que ele nos trouxe, e vale a pena, usar a espada, que ele nos propôs, da renovação, de que, esse é o caminho, através, pelo qual, nós, haveremos, de nos libertar, dando a nossa contribuição, para que o mundo, seja um pouco melhor, nos melhorando, e o Espiritismo, vem, e nos honra, banhando-nos, a existência, devolvendo-nos, esse Cristo, dinâmico, que faleceu, de pé, com braços, abertos, vigoroso, que matou, a morte, para mostrar, que nem a morte, finaliza, o idealismo, de alguém, que quer trazer, uma paz, definitiva, para a terra, nós, hoje, somos chamados, numa atitude, de humildade, a nos apequenar, para que, ele, através, do pensamento, espírita, possa vigorar, nas nossas vidas, nas nossas, casas espíritas, nas nossas, andanças, públicas, nos nossos, espaços, profissionais, e, sobretudo, na relação, com os diferentes, diferentes, transformando, a palavra, preconceito, em curiosidade, quando você, tiver preconceito, com alguém, fique curioso, para saber, pelo que, o outro, é tão diferente, de você, é tão estranho, é tão esquisito, para você, porque você, treinando isso, num ato, de suprema, no supremo esforço, calcado na humildade, você vai descobrir, que o outro, é seu irmão, e certo ou errado, ele é seu irmão, e você, poderá fazer muito, por você, na relação com ele, e por ele, na relação com você, vivendo, o amor, que proclama a paz, vim trazer a paz, não a paz, que o mundo, se vos oferece, diria Jesus, ao seu tempo, por isso, o espírito Tagore, conclama, esse olhar, da vinda, de Jesus, não é esse Jesus, nas nuvens, não é esse Jesus, materializado, em um corpo, é esse, consolador, prometido, que chegou, que nós estamos, agora, refletindo, sobre ele, que temos a oportunidade, de fazer, contato, com Jesus, através dele, porque é Jesus, que vem, reviver, ser a sua mensagem, de paz, de renovação, através do espiritismo, que chega, ao nosso encontro, e que poeticamente, Tagore, através da psicografia, nos diz, nos ensejando, a valorizar o espiritismo, que recebe Jesus, de volta, cerra, as janelas, dos teus olhos, e encerra, dentro de ti, a luz radiante, do dia, liberta, tua alma, e deixe, que ela, ao se voo, como uma águia, de asas, douradas, a plainar, esplêndida, na tepidez, do vento, ouve, o murmúrio, do arroio, quebrando, sobre as pedras, o fafalhar, das palmeiras, a ondular, ao vento, sente, o quebrar, da onda, a sorrir, alcançando, a areia, observa, o rumor, das rosas, esmaga, aos pés, a cabomila, incensando o ar, com seu doce perfume, vem comigo, preparar a casa, para a chegada, do amado, ele virá, durante a noite, ou no correr, do dia, ele virá, quem sabe, cavalgará, a madrugada, a fria, e quando ele chegar, correrei para ele, e direi, amado visitante, quanto te esperei, ter sigo, Irlanda, de flores, e pus guiso, nos meus pés, para bailar, em tua homenagem, plangi, as cordas finas, do bambu, em tua honra, tu viestes, a lourar, as tranças negras, da minha noite, iluminando, o meu interior, sombrio, sombrio, a carruagem, parou, a minha porta, descerrei, os olhos, para ver-te, mas ele, se envergonhou, diante do esplendor, da tua luz, que chegou, amado visitante, que estocada as tuas virtudes, trêmulo de medo, e tu não me censuraste, o atrevimento compassivo, estendeste, as tuas graças, por caridade, amigo, enxuga a lágrima furtiva, que viaja em tua face, enxuga a tua lágrima, porque, o consolador chegou, abre-te em festa, ó alma triste, e vem comigo, para celebrarmos juntos, o amor, que nos visita, esmaguemos aos pés, o sândalo e a camomila, e aguardemos em silêncio, para que os seus passos, possam, perfumar a estrada, a minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a cantar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar, acenderei a candeia, sobre o velador, para oferecer, calor, àqueles que não conhecem o teu amor, amado visitante, agora que eu te encontrei, segurei contigo, esmagando rosas, despertando o sol, prateando a noite, aljofrando de espuma, o rigor da areia, levando pela mão, um amigo, segurei contigo, porque juntos, eu terei o ensejo, de experimentar, os preciosos frutos, da tua semeadura, obrigado. Aplausos 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 Aplausos